Legal, né? Camila, você se considera uma pessoa solidária? Acho que eu poderia ser um pouquinho mais, viu? E a solidariedade é sempre um ponto positivo em qualquer setor da sociedade. É verdade, tanto que os moradores de uma cidade no Vale do Paraíba, em São Paulo, usam um aplicativo de celular para diminuir os roubos. Você sabe quem é ou o que faz o vizinho da direita, da esquerda, da frente? Esse grupo, conversando tranquilamente na calçada, conhece bem os hábitos uns dos outros. É que aqui a área é vigiada pela comunidade. Olha o resultado depois que colocaram essas plaquinhas. Não soube mais de crime, envolvendo as ruas que antes eram ruas complicadas, que haviam muitas reclamações de pessoas suspeitas. Hoje em dia não chega mais nenhuma informação sobre crime ou até mesmo suspeito. Antes a rua não era tão calma assim, não. A carteira de Dona Ida foi roubada na porta de casa. O que levaram a senhora? O cartão de crédito e o meu documento, né? Só a residência de Célia foi assaltada duas vezes. Arrombaram o portão, eu estava viajando, e eles entraram, arrombaram as duas portas e conseguiram fazer, limpar a casa. Veja como eles conseguiram essa segurança. Nessa rua da Zona Sul de São José dos Campos, no interior de São Paulo, o celular é o mais novo meio de combate e prevenção ao crime. Sabe aquele aplicativo utilizado para conversar? Então, aqui os moradores trocam informações sobre tudo o que acontece na rua, garantindo assim a segurança de todos os vizinhos. Se houver algum problema, é só entrar em contato com a polícia. O projeto Vizinho Solidário, em parceria com a Polícia Militar, orienta os moradores uma vez por mês nas reuniões do Conselho Comunitário de Segurança. Uma escolha simples e sem gastos, que também contribui no relacionamento dos vizinhos. E a rede Vizinho Solidário nada mais é do que conhecer um ou outro, aproximar-se um do outro. É isso que nós buscamos. A rua ficou mais unida, ajudou em todos os sentidos. Ficou mais segura, a gente se sente mais seguro com esse programa Vizinho Solidário. E você acaba conhecendo todo mundo da rua também.